A imagem do bom velhinho, né? Vai chegar, vai comprar presente pra sua mãe que ele falou mal o ano inteiro. Vai beber uma com aquele tipo de engaiada que você tem. Vai fazer churrasco pra galera, né? Porque aí depois quando você for falar dos abusos, ninguém vai querer estar falando Não, você tá exagerando, é uma pessoa maravilhosa, né? E a segunda forma que ele vai se apresentar é a forma do cringe. Ele tem uma aversão às festas e vai destruir todas as festas e a alegria de todo mundo. É aquele que vai criar um problema, vai falar que você tá olhando pra outra pessoa, vai falar que você tá dando mais atenção pro fulano do que pra ele, que você serviu fulano, mas não serviu ele. Vai criar uma briga, vai implicar com a sua mãe, vai implicar com o seu pai, vai implicar com o seu primo, vai implicar com o seu filho. Então ele vai se apresentar como o Papai Noel ou ele vai se apresentar como o cringe. Ou os dois juntos. Ele vai ser um bonzinho pra todo mundo, um bom velhinho pra todo mundo, mas pra você ele vai ser o cringe. Então, às vezes no meio de uma festa, gente, eles conseguem ser sociáveis com todo mundo, mas com você, às vezes com um olhar, com uma palavra, com uma invalidação, com um gesto, sabe? Com alguma coisa, eles conseguem acabar com a sua festa. Não permita que ninguém destrua a sua felicidade. Que você viva feliz em todas essas datas. E eu desejo pra vocês, cada dia a mais, muita paz e muita prosperidade. E eu desejo pra vocês, cada dia a mais, muita paz e muita paz e muita paz e muita paz. E eu desejo pra vocês, cada dia a mais, muita paz e muita paz. E eu desejo pra vocês, cada dia a mais, muita paz e muita paz.